e aí chuva eita maravilha sertão velho chegando as primeiras chuvas aqui no nosso na nossa zona rural de currasnovos e vamos ver como é que tá lá né e eu já tô todo ensopado aqui eita aí currasnovos de fundo com certeza muita chuva 23 de dezembro de 2022 na véspera de natal aqui no sítio São Miguel zona rural de currasnovos chuvendo faz mais de uma hora muita chuva já viu eu acredito pela quantidade de chuva já deve ter passado dos 25 milímetros de 20 a 25 milímetros pela minha experiência mas amanhã da manhã daremos o resultado e vamos embora né chegando as chuvas aqui em currasnovos na zona rural com certeza currasnovos lagoa nova serra corada deve estar chovendo o que que tu acha aí engolando numa chuvinha dessa coisa melhor não é bom né é bom né eita só maravilha a roupa rapaz tá com mais de uma hora que tá chovendo que tá aqui não é bom né eu já tô num giro e já tô num eu já tô num já tô num já tô num Rapaz, quando eu pensei que iria parar a chuva Começou mesmo a engrossar mais, ó Eita maravilha Amanhã com certeza os córregos vão estar todos cheios E nós, ilhados É isso mesmo, nós não vamos poder passar nos córregos daqui não Com a chuva que está aí, com essa chuva Amanhã eu vou mostrar os córregos lá para vocês como é que vai estar Só amanhã mesmo Canal Sertão do Seridó Para os amigos aí que estão chegando agora Deixe o seu like Se puder compartilhar, compartilhe E o seu fortalecimento do nosso canal A divulgar o nosso trabalho aqui no Seridó Corrás novos Valeu meu filho Até amanhã O que eu estou pretendendo fazer amanhã é As imagens dos córregos Riachos, barreiros Né Com o resultado de hoje E com certeza vai passar a noite chovendo Isso deve dar 80 a 100 milímetros mais ou menos E amanhã eu estarei confirmando O resultado disso Beleza? Valeu meu filho E uma boa noite para todos São exatamente 7 horas e 30 minutos Né Da noite 19h32 E estou vendo aqui Chegou quase aos 70 milímetros E a chuva ainda não parou Ainda continua Ó Caindo chuva Pela experiência Essa chuva aí vai pendurar A noite toda E aí E aí E a chuva